E aí pessoal, tudo bem? No último Na Oficina a gente explicou sobre o sistema de transmissão do carro. Agora o Lucas Lima vai responder a uma pergunta de um motorista sobre o assunto. Acompanhe. Eu gostaria de saber se eu posso colocar qualquer tipo de óleo no câmbio do meu carro. De maneira nenhuma. O fluido para câmbio automático, automatizado ou CVT possuem características distintas, conforme ano, marca e modelo do veículo. Por isso, nunca compre um fluido para o seu câmbio sem consultar um especialista e sem consultar o manual do seu veículo. Sempre dê preferência para oficinas especializadas que trabalham já com esse tipo de câmbio, pois um óleo errado, por exemplo, pode causar danos irreversíveis a todo o sistema de transmissão. Não esqueça que a gente tem um encontro toda quinta-feira no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. E estamos sempre aqui na internet, porque seja no portal ou na TV, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí O que é isso?